Primeiro Congresso, nação conservadora, com a presença de sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal por São Paulo. Ele já confirmou a presença. Dias 19, 20 e 21 de novembro. Sexta, sábado e domingo de 2021. Maiores informações, nação.conservadora, no Instagram. Repetindo, nação.conservadora, no Instagram. Participe! Vamos juntos por um Brasil melhor! Em apoio ao Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, nosso representante no Congresso Nacional. E pai da Constituição Libertadora.